Música Quem procura não acha, quem não procura é achado Acontece se é um aluno de seu O resto que eu fico de lado, numa esquina qualquer invadidade que seja Um bairro bem tardinho, foi também a presença, a tua falta de mim O que há de ter cheiro, esse imenso vazio, se não eu O que há de ter cheiro, esse imenso vazio, se não eu, se não eu Música 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 Quem procura não acha, quem não procura é achado Música 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 Música